Buenas noches, lá vamos nós para mais um vlogzinho. Eu vi um comentário tão interessante que me lembrou muita coisa da minha vida que eu falei Quer saber? Vale um vlog. Esse comentário vale um bate-papo. Deixa eu ler porque eu não quero ser injusto de ficar aqui de repente até assassinando o comentário que foi deixado. Então, eu vou ler o que foi escrito e honestamente eu não lembro se você me deu autorização para citar teu nome. Então, na verdade, como eu não lembro se você me deu autorização ou não, eu vou evitar falar. Porque o que importa aqui mesmo é o comentário. Então é o seguinte, olha o comentário que deixaram para mim lá no canal. Eu também tenho, barra, tinha, essa, entre aspas, síndrome de paizão, querendo ajudar todos e ficando para trás. É bem complicado isso. E o amor próprio é deixado de lado. O resto aqui eu não vou ler não porque não vem ao caso aqui, ele estava me fazendo ologia. Mas então, esse vídeo é muito interessante porque eu tenho certeza que vai ter mais gente que vai se identificar com isso. Tem muita menina aí que acaba sendo mãezona e tem muito camarada aí que acaba sendo paizão. Maneira de dizer, pode ser também uma irmã, pode ser uma irmã mais velha, um irmão mais velho. Mas basicamente, o que eu quero falar hoje é em relação a comportamentos que a gente às vezes tem e que prejudica tanto o nosso círculo social como às vezes até a nossa relação amorosa. Então, eu vou mais ou menos bater nessa tecla aí. Tomara que eu consiga organizar minhas ideias aqui porque eu costumo falar de improviso. Eu não faço roteiro. Você se identificou com a questão do paizão, né? E eu sei que tem umas meninas aí que estão quietinhas, mas que também se identificam às vezes com essa questão da mãezona. Olha só, qual que é o problema? Qual que é o problema disso aí? A primeira coisa que é interessante você fazer quando você está num relacionamento que está complicado, não importa que tipo de relacionamento seja, pode ser familiar, pode ser um relacionamento profissional, social ou mesmo amoroso. Pode ser um amigo ou amiga sua. Eu acho que a coisa mais produtiva, mas principalmente, se você realmente, se você realmente quer mudar a situação e você quer sair desse círculo de bosta vicioso que você se encontra, o melhor conselho, a melhor dica que eu posso te dar, a melhor orientação é você parar para pensar no que você está errando. A gente tem a tendência por instinto de sobrevivência, por vaidade, por ego, por cultura, por, às vezes, vergonha, por medo. Pode ser qualquer coisa, pode ser tudo isso. A gente tem a tendência de culpar o outro. Ou melhor, tentar entender aonde o outro errou. Eu vou compartilhar uma conversa que eu tive aqui com uma moça, muitos anos atrás. E se alguém que tinha dúvida se eu era mais velho, agora ficou claro, eu usei moça. Ninguém usa mais moça, eu acho. Mas eu estava conversando com essa menina, a gente estava paquerando. Isso era bem no comecinho. E aí eu vi que ela estava arrumando muito problema. E a bichinha era tipo tinhosa e discutia por qualquer coisa. E os sinais amarelos foram ligando. E ela estava desabafando sobre o último carinha que ela tinha se relacionado. E falando mal de todos. E aí eu falei, caraca, se eu namorar essa menina, eu vou entrar para essa estatística aí. Eu tive a curiosidade de perguntar para ela o seguinte. Ô fulana, você está aí falando bastante do que os caras erraram com você. Isso, aquilo, aquilo, outro. Porra, que merda, né? Mas me fala uma coisa. Até agora eu não vi você dividir comigo o que você aprendeu dessas relações. O que você aprendeu com essas relações? Onde que você errou que você acha que você podia ter melhorado? Eu não errei nunca. Eu falei, não? Não, eu não erro. E daí começou a dar risada. Ela começou a dar risada porque ela percebeu o absurdo que ela falou. Mas veja, foi a primeira vez que ela parou para pensar sobre isso. E era um negócio tão absurdo que ela começou a rir. Porque nem ela tinha noção de que ela se achava perfeita. E é o tipo de exercício que eu já tentei propor ao longo da minha vida. Antes, vamos botar aí. Antes de eu ter canal na internet, no YouTube. Antes do YouTube ser uma ferramenta ultra-mega-popular No sentido de pessoas criarem conteúdo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma época que o YouTube Basicamente, para a maioria esmagadora das pessoas Era um lugar onde você parava para ver vídeo engraçado Ou ver algum tutorial, alguma coisa assim. Hoje em dia, parece que todo mundo é o YouTube. Mas essa época lá atrás, bem lá atrás Esse tipo de coisa que eu estou fazendo agora Eu fazia quando eu saía Para ir para a barzinha Ou para ir para, sei lá, para algum lugar Que a galera falava assim Porra, chama o Johnny que eu gosto de conversar com ele Ele tem uns negócios legais assim que ele fala Eu quero ouvir o que ele tem para dizer Eu fazia isso ao vivo E quantas vezes eu não tentei propor para as pessoas Que elas parassem de frente para o espelho Para olhar o pior que tinha nelas Eu sempre convidei as pessoas a tentar olhar para o monstro Que cada um tem dentro de si E os piores costumam ser aqueles que acham que não tem Não tem monstros Ou não tem defeitos gravíssimos Vou abrir outro adendo Eu sei que eu estou fugindo da conversa Estou, mas não estou Acho que eu já citei isso em algum outro vídeo Mas na época da Marília Gabriela Uma das melhores entrevistadoras que esse país já teve No auge dela, principalmente Quando ela era basicamente Hélio Jô Soares só Eles eram fodas Não tinha ninguém que dava para comparar com eles Mas quando ela entrevistava aquelas meninas bonitinhas Modelos, atrizes Desculpa falar isso, mas É meio que um estereótipo que Era sempre comprovado E ela virava e tinha um momento do programa que ela falava Qual a sua melhor qualidade? E depois ela falava Qual o seu pior defeito? Cara, a maioria das vezes A pessoa dizia Ah, eu sou muito Eu sou muito amiga Eu acredito demais nas pessoas Olha, tudo bem A parte de eu acredito demais nas pessoas Realmente é um defeito Você precisa amadurecer E acordar para a vida Que tem muito filho da puta por aí Tem muito filho da puta Tem gente que vai querer se aproveitar de você Então sim É bom você perder um pouquinho Sua inocência Isso daí pode ser um defeito Na verdade não é um defeito Mas é um ponto fraco seu Então é bom você Trabalhar isso aí Ter mais malícia Agora Eu sou muito amiga? Desde quando a amizade Virou sinônimo de defeito Eu sei o que elas estavam querendo dizer Eu sei A Marília Gabriela sabe Todo mundo sabe Mas eu acho engraçado A pessoa Tem oportunidade De estar conversando Com uma mulher tão inteligente Como a Marília Gabriela Dar uma Sabe Uma entrevista Que pode ser tão interessante Você tem a oportunidade De ter um microfone na sua mão Nessa época A mídia engolia a internet Ainda Hoje não Hoje é o contrário Mas naquela época Quem tinha o microfone Tinha o poder E você está recebendo a chance De ter um microfone Num programa da Marília Gabriela E você me solta essa? Eu sou muito amiga Pô cara Faz isso não Não faz isso não É claro que ninguém vai virar lá Num programa de TV Que milhões de pessoas estão assistindo E vai jogar merda no ventilador Ninguém é sincericida Alguns até são Mas Sei lá Vai falar uma merda dessa Tem um pouco de colhões Fala sei lá Ah eu Eu leio pouco Eu sou meio ignorante Eu devia Sei lá Ler um pouco mais Adquirir mais cultura Ah Sou meio preguiçoso Eu devia Arrumar minha casa mais vezes Mas Eu sou muito preguiçoso Acabo deixando sujar Depois que acumula muito Eu vou lá e nipo Sei lá Qualquer coisa É melhor do que dizer Eu sou muito amiga Isso aí É como se fosse Falta de conhecimento próprio Falta de autoconhecimento Então Quando você Agora voltando Lá ao início Do vlog Que eu tava falando pra vocês Porra Você é muito paizão Às vezes É muito maisona Vamos lá O que você tá errando? No que você tá errando? Porque se a sua conclusão Se a sua conclusão for É Eu ajudo demais as pessoas Eu vou parar de ajudar as pessoas Então me desculpa Você não aprendeu nada Você deu um passo pra trás Meu Deus Não seja cretino Não seja cretina A sua conclusão é Ajudar as pessoas É errado É isso mesmo Quer dizer que se um dia Uma pessoa Sei lá Tá Morrendo de sede Tá ali quase desmaiando Aí você dá um copo d'água Pra essa pessoa Aí ela pega E te dá um soco na cara Você vai concluir Que você nunca mais Deve dar água Pra pessoa nenhuma Você é tão imbecil A esse ponto De não conseguir entender As nuances Sabe As sutilezas da vida Então o seu problema É muito maior Do que ser mãezona Um paizão Você tá precisando Trabalhar a sua inteligência Emocional Sua Você precisa amadurecer mais Porque você tá tirando Conclusões muito boas Não Esse não é o problema Esse não é o problema Você precisa entender Onde você tá errando Porque Se você ficar focado No que os outros Tão errando com você Você nunca vai mudar E outra coisa Detesto jogar Água gelada No sonho das pessoas Principalmente De forma brusca Mas eu vou ter que fazer agora Se você acha Que você vai mudar alguém Tire seu cavalo Da chuva Tire seu cavalinho Da chuva Ninguém muda Ninguém E agora Vou citar Inclusive Uma passagem bíblica Uma passagem bíblica Não Mas uma das leis bíblicas Deus deu o livre Arbítrio Às pessoas Ele Ele não muda ninguém Ele não controla As pessoas Por cordõezinhos Embora existam Muitos crentes Que acreditam nisso Eu vou orar Pra Deus mudar você Deus não muda ninguém Quem muda a pessoa É ela mesmo Ela pode pedir ajuda Deus me ajude a mudar Eu quero mudar Deus vai te ajudar Mas a decisão final De mudar é sua Então Se você tá namorando Um cara Cafajeste Canalha Você não vai mudar esse cara Ele pode mudar Assim mesmo Você não vai Você tá namorando Aquela menina vagabunda Manipuladora Jogadora E você sabe Se você tá namorando Uma manipuladora Jogadora Você sabe Você acha que você vai mudá-la Você não vai mudar ninguém Mas você pode mudar Assim mesmo Você pode mudar Assim mesmo E a mudança Começa Com você olhando Pra dentro Não pra fora Nunca Nunca Comece reformando A sua casa Pintando as paredes Pra depois quebrar Não faz o menor sentido Tua parede Tá cheia de cupim Beleza Vou pintá-la Primeiro O telhado Tá quase caindo Ah Vou botar um forro Bonitinho Aí o telhado Cai no forro O forro cai Não Você vai trocar A roda do carro Enquanto ele tá andando Primeiro você muda O que tá dentro Depois você vai Pro que tá fora Se você Tá com a noção De que você é Paesão maisona Você tem que entender O que que tá acontecendo Por que que você tá fazendo isso Onde é que você tá errando Nos teus relacionamentos Ah, mas eu não tô falando De namorado Nem de namorada Eu tô falando De amizade Meus amigos Quando precisam de mim Eles me procuram E aí eu ajudo Todo mundo Eu ouço As pessoas Desabafarem Às vezes Eu tô cansado Trabalhei o dia inteiro Mas tô lá Ouvindo todo mundo Na hora que eu preciso Ninguém tem tempo Pra me ouvir Ou as pessoas Me jogam soluções Biscoitinho da sorte Conhece solução Biscoito da sorte Você já comeu Algum biscoito da sorte O biscoito da sorte Ele é uma delícia Por fora Ele é um biscoitinho Você morde Ele tem vento dentro E um papelzinho Com uma frase bonitinha Que ninguém escreveu É uma frase Que ela é automática É impressa Inúmeras frases Iguais àquela E colocadas Em vários biscoitinhos Da sorte É uma maquininha Que tem um milhão De frases E ela imprime Um monte de frases Um monte De uma frase A Depois imprime Mais um monte Da frase B E por aí vai Solução biscoitinho Da sorte Ou receita de bolo É aquela solução Que geralmente As pessoas oferecem Pros outros Mas que quando é Pra elas Elas não aceitam Quer um exemplo? Vou dar um exemplo De solução biscoitinho Da sorte Você vira pra sua amiga E fala Poxa Tô tão triste Meu namorado Me dá valor Ah, chuta a bunda dele Vamos sair Vamos rockear Tipo assim Primeiro Ela nem parou Pra te ouvir A solução Tava na ponta Da língua dela Ou seja Ela nem parou Pra refletir Sobre o que você Tá dizendo No fundo No fundo Você sabe o que Ela tá te dizendo? Eu vou dizer Talvez você não Queira encarar O problema maior Que tá acontecendo aqui Que é uma amizade Ruim Que você tem Então Eu vou jogar Na sua cara O que tá acontecendo O que ela disse Foi o seguinte Eu não tô afim De ouvir os seus problemas Eu não tô nem aí Pros seus problemas Aliás Não tem uma musiquinha Que ficou muito popular Uma época atrás E não me conte Os seus problemas Eu não quero nem saber Ivete Sangalo Que cantava isso Mas vamos lá Música de carnaval Foda-se Então Ela quer ir pro rock Ela quer ir dançar Ela quer encontrar Algum menino Que ela tá afim de dar Que ela tá afim De beijar na boca E ela não tá afim De ficar ouvindo Mi, 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 mi Seu Porque é isso Que ela encara Ela encara o seu problema Como um mi, 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 mi Então ela fala Ah, larga esse otário aí Vamos sair com a gente Vamos rockear E aí você Toma aquele choque De realidade Mas você não consegue dizer Porra, como você é filha da puta Então você finge Que tá tudo bem Você finge Que ela te ajudou Você vai pra balada com ela Às vezes você dá pro outro cara Beija a boca de outro cara Volta vazia pra casa Porque na verdade Você gosta do cara Que tá sendo o filho da puta contigo E você tá querendo desabafar Ninguém tá afim de te ouvir Teve uma época Que eu tava desempregado Eu tava assim Numa situação desesperadora Porque eu precisava trabalhar Mas eu não queria aceitar Qual que é o trabalho Eu queria um trabalho Que não fosse ser um massacre Pra minha cabeça Eu queria um trabalho Que não precisava Necessariamente ser um trabalho Dos sonhos Mas que eu não me sentisse Um merda Indo fazer Aquele serviço Então eu fui conversar Com um amigo meu E perguntei pra ele Poxa cara Eu tô nessa situação Assim assim assado E pintou aí Uma oportunidade Por trabalhar lá na puta Que pariu Bem longe da minha casa Como porteiro Só que assim Eu vou ter que fazer Isso, isso, isso E fui explicando pra ele O que a mulher tava querendo E ela não ia me pagar O salário inteiro Ele virou pra mim E disse o seguinte Aceita Aceita E depois você vê outra coisa Quando ele me falou isso Eu estava em dúvida Passaram alguns minutos Eu comecei a me sentir mal E eu não tinha entendido O que que tava acontecendo comigo Por que que eu tô me sentindo mal Por que que eu tô incomodado O que que é esse negócio dentro de mim O que que tá acontecendo Tá me incomodando Me incomodando Aí eu peguei A gente se despediu e tal Eu fui pra casa Fiquei com aquela merda na cabeça Fiquei com aquela merda na cabeça E aí Eu fui conversar com outra pessoa Uma amiga Que É trinta Trinta e poucos anos mais velha que eu Fui conversar com ela Ela é psicanalista E eu falei pra ela O que tinha acontecido E repeti a frase dele Ela fez uma cara de nojo No mesmo segundo que eu falei E disse assim Isso aí que ele te disse É da ordem do horror Isso aí é da ordem do horror Que coisa horrorosa Quer dizer Pega qualquer lixo Mastiga esse cocô Depois você vai ver Não Isso não é um bom conselho E daí a gente continua Conversando um monte de coisas Que eu não vou ficar falando aqui Porque senão vai Putz Vai fugir demais do assunto Mas o que eu tô querendo dizer É o seguinte Presta atenção Na desonestidade É um cara legal Mas ele foi desonesto Nesse momento Um ano antes Nós estávamos em situação inversa Eu tava empregado E ele tava desempregado E aí E ofereceram pra ele Ele era formado Em Enfim Num curso aí E aí ofereceram pra ele O trabalho de secretário Ele ia basicamente cuidar da agenda De uma pessoa aí Relativamente conhecida E ia ter que Ia ser tipo Agenda virtual Humana Dessa pessoa Então ia anotar compromisso Não sei o que E essa pessoa ia combinar com ele Me encontra em tal lugar Aí me encontra em tal lugar E tal Vamos fazer isso E aquilo Ia pagar lá Ia pagar lá um dinheiro Pra ele Bem melhor Bem melhor Do que o meu Com porteiro Dixie de passagem Muito melhor Ele topou Porque ele tava desempregado E isso era Acho que Dez horas da noite Quando foi no dia seguinte Sete horas da manhã Ele levantou Ligou pro cara O cara falou pra ele assim Me encontra em tal lugar Aí ele foi pra tal lugar No meio do caminho O cara ligou E falou assim Ó Não vai pra tal lugar não Vai pra outro lugar Que eu vou pra lá Ou seja Me encontra No endereço A Aí no meio do caminho Ligou pra ele e falou assim Ó Não é no A não Vai pro B Aí ele pegou Parou o carro E disse Ó Não vai dar certo não Como assim não vai dar certo? Não vai dar certo não Esse negócio não vai dar certo não Melhor Vamos deixar pra lá E pegou E pediu demissão Veja bem Ele não suportou Duas horas De um trabalho Que ele não tava afim de fazer Com um salário bom Mas sugeriu pra mim Que eu aceitasse Um emprego Que ia ser Massacrante pra mim Porque eu não ia me sentir bem E não tô dizendo Que é Vergonha Trabalhar como porteiro Eu já trabalhei Como porteiro Eu precisava Eu tava desesperado E fui Eu sou um cara Relativamente inteligente Eu não tenho curso superior Mas tenho curso superior Incompleto Então você imagina Eu sou humilde o suficiente Pra reconhecer Se a minha situação Tomar merda Eu vou lá Eu vou ser porteiro Mas eu já tinha trabalhado Eu já tinha me sentido Massacrado nesse serviço E aí Eu tava tendo Naquele momento de desespero Outra oportunidade Pra voltar a fazer isso De novo Só que ia ser pior ainda Do que a outra vez Com um salário menor ainda E ele virou pra mim E falou Aceita e depois você vê Sendo que quando aconteceu Algo parecido com ele Ele não aceitou Ele simplesmente falou Não Isso não E foi pra casa E continuou procurando emprego Eu só dei esse exemplo Porque o que eu tô Todas vezes na sua vida Você vai encontrar pessoas Que vão dizer pra você Faça o que eu digo E não faça o que eu faço O que que ele tá dizendo Pra você fazer? Qualquer coisa O que que ele não faz? Qualquer coisa Então Qual é o seu erro? Qual é o seu erro? Você tá com um cara E o cara tá achando Que você é a mãezona dele? Como é que esse cara trata a mãe? Ele dá satisfação pra mãe dele? Ele sente desejo sexual Pela mãe dele? Ele respeita a mãe dele? Convida a mãe dele A participar das atividades? Sair? Desabafa com a mãe? Provavelmente Ele procura a mãe Quando ele tá precisando de ajuda É quando ele tá precisando de grana Se você é uma figura materna pra ele Ele vai mais ou menos Seguir essa linha contigo Ele vai esperar Que você compreenda ele Ele vai esperar Que você decola Quando ele erra Ele não vai olhar pra você Como uma mulher fogosa Que ele tá afim de cuidar Não Ele vai olhar pra você Quando ele tá afim de ser cuidado E quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai dar um trato gostoso? Que gostoso é você Porra, você quer ser a namorada dele? Quer ser amante dele? Ou você quer ser a mãezona dele? Ter um relacionamento saudável Significa que você pode ser você mesma Você pode ser você mesmo Você pode ser paizão Você pode ser filho Você pode ser amante Você pode ser confidente Pode ser melhor amigo Mas pra isso acontecer As coisas tem que tá bem claras Se você se apresenta como mãezona Ou como paizão As coisas não estão ficando claras Vocês estão falando com alguém Que tem vasta experiência nisso Eu quebrei minha cara com força Com amigos Com namoradas Porra, eu namorei uma menina Que começou a... A gente era namorado E ela começou a confidenciar Pra mim Que tinha um cara que ela gostava Que não gostava dela Como assim, caralho? A gente é namorado E você tá confidenciando pra mim Que você tá deprê Porque tem um cara que você gosta Que não gosta de você Você é minha namorada Filha da puta Mas não foi ela Quer dizer, ela errou, óbvio Mas eu errei Eu virei paizão, cacete Quando você vira mãezona E vira paizão A primeira coisa que é alterada aí É a libido Se você quer que tenha fogo Que tenha tensão sexual Que tenha desejo sexual Que a libido fique a mil Você não pode adotar esse tipo de papel É broxante isso aí O meu namoro mais recente Eu virei pra minha namorada E falei, escuta Para de agir como se fosse minha mãe Porque você não é minha mãe A minha mãe é minha mãe Eu não quero namorar minha mãe Eu quero namorar uma mulher Que eu tô afim de trepar Que eu tô afim de ser amigo dela Que eu tô afim de ter uma relação com ela Para de me tratar como filho, porra Ela não gostou do que eu falei Foi conversar com o amigo dela Que ela confidenciava tudo pra ele Ele virou e falou assim Ó, vou ter que dar razão pro teu namorado E aí ela parou pra pensar Enfim, a gente acabou terminando E aonde você tá errando? Sabe o que que é produtivo? Quando você termina um relacionamento Ao invés de você ficar tentando entender Onde você foi injustiçado É você ficar entendendo Tentando entender Qual foi a cagada que você fez Pra você não fazer de novo Porque eu tenho certeza E tem um monte de gente Que tá me ouvindo agora Que comete sempre Os mesmos erros Nos relacionamentos Amizade Profissional Amoroso É ou não é? Quantas vezes você não pensou assim Eu tô nesse emprego aqui Tô numa situação de merda No próximo emprego que eu tiver Não vou deixar nada disso acontecer Aí você entra no próximo emprego E começa a acontecer tudo de novo Aí você vai pro próximo emprego Começa a acontecer tudo de novo E você fica com aquela sensação De que todo mundo é filho da puta Será? Eu não vou tirar a sua razão Porque é muito provável Que você tenha trabalhado realmente Com um monte de filho da puta Em um monte de lugar diferente Mas talvez Não seja só isso Porque se essa for a explicação Não tem nada que você possa fazer Eles são filhos da puta Mas e se o problema for você? Que provavelmente é Aí você pode fazer alguma coisa Eu, por exemplo Levei porrada Atrás de porrada Atrás de porrada E de vez em quando Continuo levando Porque Eu acho Que muitas vezes Eu tô afim de falar alguma coisa Eu não falo Eu fico segurando E você que me ouve Deve estar pensando assim Como é que você fica segurando? Você fala bem aqui no YouTube? Você fala bastante? Sim, mas no YouTube é uma coisa Na vida pessoal Às vezes Quando você tá de frente pra pessoa Você trava Eu fico com receio de ofender Eu fico com receio de Sofrer perseguição Então muitas vezes Eu quero falar uma coisa E não falo E eu acho que Esse é um dos problemas Porque se no começo Você não impõe limites Depois fudeu Depois vai ser bem difícil O que que você tá fazendo de errado? O que que você sempre faz No começo dos teus relacionamentos? Amizade Profissional Amoroso Que lá na frente Vai dar uma merda E aí não tem mais como consertar Ou é Super difícil consertar Será que você é aquele tipo de cara Que quando começa a namorar a menina Você começa a comer na mão dela? Ser gentil Cuidar É uma coisa Ser otário Trouxa Capacho É outra Será que você é o tipo do cara Que abandona os amigos Quando aparece uma perereca? Será que você é o tipo de guria Que quando tá afim de um cara Você começa a furar os olhos Das suas amigas? Eu não sei Só quem pode responder Essas perguntas São vocês O que que vocês estão fazendo de errado? Então cara Você que me mandou esse comentário Porra Eu era paizão E aí as pessoas sumiam O que que você fez de errado? Será que as pessoas foram filhas da puta Com você E simplesmente se afastaram Porque elas quiseram te usar e tchau? Talvez sim Será que em algum nível Você não deu a entender Que você era descartado? Será? Para pra pensar Eu quando morei no interior de São Paulo Em Taubaté Eu trabalhava num lugar Que eu dependia das pessoas Pra poder ganhar minha comissão Porque eu fazia meu trabalho Mas tinha algumas pessoas Que tinham que registrar a venda Essa era a norma da casa Eu vendia E aí vinha uma terceira pessoa E tinha que registrar minha venda E aí eu via Que dava discussão direta Porque às vezes as meninas Não registravam a venda E daí dava aquela discussão Dos vendedores com as meninas E aí eu pensei Porque eu sou melhor que todo mundo Tô sendo irônico Óbvio Então eu vou fazer diferente Eu não vou brigar Eu vou conversar numa boa Aí a menina foi lá Esqueceu de registrar Eu não ganhei a comissão Eu falei Não, tudo bem Você esqueceu e tal Mas tenta lembrar Da próxima vez Ah, tá bom Tá bom Eu vou lembrar Aí veio uma outra Esqueceu Eu conversei numa boa Depois conversei numa boa de novo Conversei numa boa de novo E o negócio não mudava O negócio não parava Continuavam esquecendo De registrar as minhas vendas Eu continuava perdendo comissão Um dia Um funcionário Que não era nem vendedor Nem parte Dessa Desses registradores Mas tinha uma outra função Lá na Enfim Lá na empresa Me chamou no canto E falou assim Rapaz Sabe o que eu acabei de ouvir Das meninas conversando Tinha uma menina lá Que falou assim Nossa Eu esqueci de registrar A venda do Johnny Meu Deus Aí tinham duas Em volta E falou assim Esquenta a cabeça Não Ele não liga não Tipo assim Eu quis quebrar O padrão Das discussões Porque os vendedores Gritavam com as meninas Eles ficavam putos Eu falei Eu vou ser educado Eu vou tratar as meninas Com carinho E aí A filha da puta Me interpreta isso Como eu não ligo E fala Foda-se Não vou registrar Esse foi meu erro Mas o meu erro Não foi ser gentil O meu erro Foi não ter deixado claro Que eu estava insatisfeito Eu poderia ter sido gentil E ter sido firme Mas eu não fui Eu fui gentil E fui frouxo Se eu concluir Que a gentileza É o problema Então eu sou um cretino No que você está errando? Você está errando Em acreditar no amor? Não Esse não é o problema Você está errando Em ser uma boa namorada? Em ser um namorado carinhoso? Não Esse não é o problema Aonde você está errando? Você só vai crescer E se tornar um adulto Não é depois que você fizer 19, 20, 21 É quando você começar A mudar o padrão Do adolescentão Da adolescentona em você E começar de fato A ficar mais maduro Se você está com um cara Que não te valoriza Você sabe o que você tem que fazer Se você está com uma menina Que acha que você é um otário Porque você é atencioso E carinhoso Você sabe o que você tem que fazer Não é virar jogador Não é começar a bater nela Não é começar a meter chifre nele Você vai se tornar A pessoa pior Por causa de um filho da puta Então você não está aprendendo Nada com a vida Você está andando para trás Me desculpe Mas vai chegar uma hora Que uma pessoa especial Vai aparecer na sua vida E você vai ser Um filho da puta Para essa pessoa especial Ao invés de você Ter um relacionamento maneiro E construir um negócio massa Eu vou dar uma forçada Na barra aqui Entre aspas Ao invés de você Construir um conto de fadas Você vai construir um conto de bruxas E a bruxa vai ser você E o otário O babaca Vai ser você Um cara escroto Que foi lá Trepou com a menina E falou tchau Depois vocês ficam vendo Relacionamentos maneiros Em filmes Em séries Em jogos Ou na vida real Pessoas que estão juntas Há 20 anos 15 anos Aí vocês vão ler um livro E vem lá um casal foda Que é parceiro Que é um time Fechadinho E você fala Isso só existe em história Não cara Isso podia ser a sua vida Mas você escolheu Ser um otário Isso podia ser a sua vida Mas você escolheu Ser uma menina Otária E quando eu digo otário Eu não estou falando Otário do tipo Que é babaca Que faz coisa ruim Sabe Que agride Que mete chifre Fica traindo Fica jogando Não estou falando Só nesse sentido Estou falando também No sentido Do frouxo Da frouxa Se imponha Você não precisa Se impor com ódio Você não precisa Se impor com grosseria Aliás Quem consegue Se impor Com educação Ponderado Sereno Costumam ser Os que mais tem firmeza E que mais tem respeito Tá cheio de gente Histéricazinha Gritando Fazendo escândalo Isso é o que mais tem Isso aí é O famoso cachorro Que ladra no morde Onde você tá errando Pense nisso Pense nisso Valeu Um abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.